É uma experiência nova, vamos ficar aqui quatro dias acampados. É sempre bom adquirir conhecimento, sempre bom aprender. A expectativa é muito grande de conhecer um pouco da inovação tecnológica. É a minha primeira vez e tenho a expectativa de participar de várias outras também. A campos parte é ciência, educação e tecnologia num único ponto. Legenda por Sônia Ruberti